Música Boa noite a vocês Todos nós como cristãos e como cristãos no 27 do dia também Nós temos esperanças na vida São esperanças a mais diversas Em áreas do que temos Quer seja acadêmico, quer seja social Quer seja um trabalho, é em vista Nós temos esperanças Como admitiu o sétimo dia A maior das nossas esperanças E a Bíblia nos fala bastante a respeito disso E nos diz que se a nossa esperança se limita apenas às coisas desse mundo Nós somos os mais infelizes de todos os homens A maior das nossas esperanças Está no fato de que Jesus Ele está voltando para nos buscar É isso que não podemos perder de vista Toda e qualquer atividade que nós desempenhamos Temos que ter em mente que Jesus está voltando E como a música que nós conhecemos fala Ainda que demore ou mesmo que pareça Ele prometeu voltar Essa é a que Ele tem dado para cada um de nós Há uma citação que eu trouxe aqui para vocês Que ela fala o seguinte A vida profunda da igreja Se mede pela intensidade O que é que espera a seu Senhor Pela segurança com a qual crê e proclama o seu reino Pela fidelidade com a que ora por sua vida A vida profunda da igreja se mede Pela intensidade com a que espera a seu Senhor E pela segurança com a qual crê e proclama seu reino E pela fidelidade com a que ora por sua vida No momento que nós perdemos de vista O fato de que Jesus está voltando E vivemos tendo isso em mente As coisas serão diferentes para cada um de nós Em fato, uma pergunta que Quer que queramos, quer não Nós nos deparamos Essa semana está aí conversando com alguns alunos A gente pensou um pouquinho sobre isso Quando nós pensamos na volta de Jesus Talvez estejam falando aqui para pessoas que estão nessa esperança Já há 20, 30, 40, 50 anos Quando nós falamos da volta de Jesus E com breve a volta de Jesus Geralmente nos vê a mente Situações desse mundo Que cremos que estarão ocorrendo antes que Jesus volte Se é que não ocorreram muitas delas E então, na nossa mente Nós projetamos uma ideia de quando Jesus voltará Na sua mente Olha a reflexão para você Na sua mente Se eu perguntasse para você Se alguém chegasse para você E perguntasse assim Diante da sua concepção Da volta de Jesus Daquilo que você acredita Que ainda precisa acontecer Para que Ele venha Quanto tempo falta para que Jesus volte Se a sua convicção é que Jesus está voltando Ele está voltando breve E você acredita que haverá situações Haverá contextos E algumas profecias Que ainda precisam se cumprir Independente de quantas você tenha em mente E com que intensidade Elas irão se cumprir A pergunta é Quanto tempo então falta para Jesus voltar Se essas coisas ainda tem que acontecer Eu já tive respostas diversas Uns falaram de questões de meses Outros falaram de ano Alguém chegou a falar de cinco anos Talvez essa seja a sua concepção também Porque você acredita que há várias coisas para acontecer E que em uma ou duas semanas não é suficiente Portanto, Jesus não voltará em duas, três semanas Em um ano, dois anos Se essa é a sua concepção a respeito desses eventos Jesus São João 13 Relata dessa situação De que Jesus Ele Estava ali com os discípulos Ele havia lavado os pés Dos discípulos Jesus Ele havia Ceado com eles Ele deu a lição de humildade Mas o que aconteceu É que ele também Em todo esse contexto Ele indicou que seria traído Que o traidor sairia dali E assim aconteceu Logo depois Ele tem uma conversa Ele tem uma conversa Bem séria com Pedro A respeito Do que Pedro Acreditava Em relação a Jesus Como aquele impulsivo Aquele que acreditava Que se todos negassem Pedro não negaria Isso Pedro tinha total certeza E no final do capítulo 13 Pedro Pedro falou assim Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu Isso aqui é no verso 36 do capítulo 13 Senhor, para onde o Senhor vai? Respondeu Jesus Para onde eu vou? Você não pode me seguir agora Mais tarde, porém, você me seguirá Aí Pedro foi Voltou A pergunta Senhor Por que eu não posso te seguir agora? Se eu te amo Se eu quero Eu morreria por ti Mesmo que todos negassem Eu não negaria Por que eu não posso te seguir agora? Para onde o Senhor está indo Eles não sabiam O que Jesus estava falando Em relação para onde ia E aí Jesus falou assim Ele então falou assim Por que eu não posso te seguir agora? Por ti eu darei a própria vida Eu vou te dar a própria vida Senhor Por que eu não posso te seguir agora? Então Jesus respondeu Você vai dar a vida por mim Pedro? Você tem certeza disso? Em verdade eu te digo Em verdade eu te digo Que jamais se matar a galo Antes que me negue Três vezes Ao Jesus ter citado A respeito de alguém que o trairia Ao Jesus ter falado para Pedro Que ele o negaria É normal Que diante daquele grupo celebre Aquele grupo que estava Convindo com Jesus há três anos e meio Viesse talvez um desânimo Né? Um desempontamento E aquela situação assim Mas como assim? Alguém aqui vai trair a Jesus? Pedro vai negá-lo? E isso tivesse vindo ao coração deles Mas nesse contexto Jesus fala para eles O que? Não se turbe o vosso coração Creio em Deus Creio também em mim Porque na casa de meu pai Há muitas moradas Porque se não fosse assim Eu vos teria dito Pois eu vou preparar um lugar E quando eu for E vos preparar um lugar Eu vou aparei E vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais Vós também Nesse contexto Aqui Jesus fala para eles Numa situação De que eles poderiam estar desanimados Ao Jesus declarar Que ele seria negado Seria traído Então Jesus disse Olha Não se turbe o vosso coração Isso pode trazer para vocês Talvez Tenha tendência De trazer desânimo Desconforto Talvez até incertezas Mas não fique triste Desamparados E aí Jesus fala O que é a chave Creia em Deus Creia em mim Na casa de meu pai Tem muitas moradas Jesus falou isso para eles Mas quando nós continuamos No verso 4 Lembra que Pedro Tinha falado Senhor Para onde é que o Senhor Está indo Por que eu não posso ir contigo Aí Jesus fala No verso 4 Após declarar Para que onde eu estou Estejais Vós também Jesus falou E vós sabe o caminho Para onde eu vou Pedro De falar para Jesus Senhor Pedro De acabar de falar Para Jesus Senhor Eu não sei Para onde é que o Senhor Está indo Eu quero ir contigo E aí Jesus fala Você sabe o caminho Para onde eu estou indo Nesse momento Tomé falou assim Senhor Nós não sabemos Para onde o Senhor vai Como é que nós vamos Saber o caminho Porque se alguém Te falar assim Olha Se você Se no feriado Você decidisse viajar Você provavelmente Saberá para onde vai E verá Como chegar A teu destino Mas Jesus fala Você sabe Para onde eu estou indo E nesse contexto É que Tomé fala Senhor Eu não sei Para onde o Senhor está indo Nós não sabemos Como é que nós vamos Saber o caminho Aí Jesus responde Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim Jesus não necessariamente Responde a pergunta De Tomé naquele momento Ou de Pedro Quando falou Senhor Para onde é que o Senhor vai Nós sabemos sim Que Jesus estava falando Do céu Para parar um lugar E Ele está fazendo isso Para cada um de nós Mas naquele momento Eles não entenderam O que Jesus estava Estava falando E é nisso aqui Que é importante Nós termos em mente Quando Ele disse Quando Ele disse Não se turbe o vosso coração Essa foi a promessa Que Ele fez E nesse contexto aqui Que eu quero trazer Para vocês Veja Os discípulos aqui Eles ainda não acreditavam Que Jesus ia para o céu E iria voltar Eles não acreditavam nisso Porque nesse momento Embora Jesus tenha falado Do céu Eles não entenderam Que Jesus estava falando Do céu Para eles Isso não era compreensível ainda Isso se tornou claro Mas após a ressurreição Foi a ressurreição Que mudou todas as coisas Como é que nós sabemos disso? Você encontra a situação Por exemplo Pedro que falava assim Senhor Eu não te negaria Jamais eu faria isso Eu morreria pelo Senhor Quando Jesus estava Ali junto aos soldados O que foi que Pedro fez? Pegou a espada E cortou a orelha do soldado E Jesus O que é que Ele faz? Ele vai e retorna A orelha ao soldado Ele cura o soldado Daquilo que Pedro havia feito Na concepção de Pedro É como se estivesse falando assim Olha Eu acreditava que Ele era O Messias Ele havia feito inúmeros milagres Ele havia alimentado multidões Várias situações aconteceram Mas o problema é que é o seguinte Se Ele quer morrer Então que Ele que morra sozinho Eles não tinham a concepção De um Jesus Que veio como um Messias redentor A ideia deles era de um Messias Político Um Messias que estaria libertando Israel É interessante que nesse contexto Quando Adão e Eva pecaram Deus Deus Mostrou para eles as consequências do pecado Mas não os deixou desanimados E em Gênesis 3 verso 15 Relata que Deus estaria Pondo Inimizade E falou para a serpente Entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Esse que ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o apanhar Já que a primeira profecia da Bíblia Fala a respeito do Messias Jesus que viria Para poder Libertar Salvar Perdoar Mas nesse contexto Adão e Eva É interessante Que Adão e Eva Eles estavam ansiosos Eva quando teve o primeiro filho E aqui fala Em Gênesis capítulo 4 Capítulo 4 verso 1 Coabitou o homem com Eva Sua mulher Esta concebeu E deu a luz a Caim Então disse E adquiriu um varão Com o auxílio Do Senhor Na verdade Quando você vai no texto Bíblico Não existe Não existe a palavra Com o auxílio E na verdade O que ela disse ali Foi Adquirir um homem O Senhor Ellen White Ela comenta no livro Desejado Todas as Nações Capítulo 18 E algo muito interessante Ela comenta que A vinda do Salvador Foi predita no Éden Quando Adão e Eva Olha aqui Quando Adão e Eva Ouviram pela primeira vez Essa promessa De Gênesis 3,15 Pela primeira vez Aguardavam ali O pronto cumprimento Eles queriam Que isso se cumprisse Logo Saudaram alegremente Seu primogênito Na esperança De que fosse O libertador No coração deles Quando Eva ali Pegou o seu filho Pela primeira vez A cair Nos braços Na concepção deles Eles estavam Segurando O que seria O redentor deles E ela comenta Mas o cumprimento Da promessa Demorava Aqueles que primeiro Receberam Morreram sem o ver Desde os dias de nó Que a promessa Foi repetida Por meio de patriarcas Profetas Mantendo viva A esperança De seu aparecimento E todavia Ele Não Vinha Essa era a esperança Que ela Que ela tinha Que a não Também tinha De que Caim Era o libertador Mas infelizmente Não sabiam eles Que Caim Seria O primeiro Assassino Da história Da humanidade Com que Desapontamento Eles tiveram E na vida Você e eu Passamos por Desapontamentos Seja por situações Criadas por nós mesmos Ou seja Situações que foram Criadas Foram criadas Ao nosso redor A vida feita De desapontamentos Talvez esperanças Que foram frustradas Ou talvez Expectativas Que foram exageradas Que não se cumpriram Da forma como Que nós desejamos O certo é Adão e Eva Eles Se decepcionaram Com o fato De que Eles aguardavam Seu filho E no final Não aconteceu O que eles gostariam Mas Deus Ele era fiel E a respeito Desse Desfalecimento De que a Eva Da tristeza deles Por isso Pelo que aconteceu Com o filho Deus Ele foi fiel Em cumprir A sua promessa Então o que acontece A esperança Era que o Messias Viria Essa é a esperança De Israel Na verdade Eles esperavam Que chamam Dois tipos de Messias Um seria O Messias Bem Iosef Que era o Messias Filho de José O outro O Messias Bem Davi Que era o Messias Filho de Davi Um Messias Seria a carteira Esquisa de José Como José Foi entregue Pelos irmãos Mas no final O que aconteceu? Ele triunfou O outro Seria o Messias Filho de Davi Que era o que eles Desejavam Libertos do cativeiro Romano Libertos de todas As situações Que eles estavam sofrendo Era a concepção Naqueles dias Que o Messias Bem filho de José Já tinha vindo E agora Eles estavam esperando Quem? O Messias Filho de Davi Tinha até a concepção De que o Messias Filho de José Ressuscitaria E juntos Eles governariam O mundo Um seria o Cego sofredor Filho de José O outro seria O Estabeleceria o Reino de Davi Que foi um período Áureo da história De Israel E mal sabiam eles Que na verdade Esses dois Messias Eles se encaixam Em uma pessoa só Jesus Veio aqui Há quase dois mil anos Ele veio como Filho de José No sentido Que ele foi entregue Ele foi O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele foi O servo sofredor E ele virá Pela segunda vez Como para estabelecer O seu reino Nos libertar Do cativeiro Desse mundo E das coisas Que nos oprime aqui Essa é a esperança Que eles viviam E essa é a mentalidade Que os discípulos De Jesus Também tinham A respeito Do Messias O que acontece Eles não acreditavam Quando Jesus Na ocasiões Falou A respeito Do seu corpo Que o templo Seria destruído Mais de três dias Se levantaria Uma referência Ao seu corpo Eles não entenderam Que Jesus estava Falando da ressurreição Quando Jesus Entrou ali Pela cidade No jumentinho Eles cantaram Osanas Ao filho de Davi Porque eles acreditavam Que talvez Esse seria o momento Que Jesus Agora Como Messias Ele estaria assumindo O negócio Como algum político Que ele ganhou Na votação Na eleição No entanto Está aguardando Só o momento De tomar posse Eles acreditavam Quem sabe Agora é o momento Que Jesus vai tomar posse Disso Essa era a esperança Que eles tinham Não é à toa Que eles estavam brigando A respeito Quem teria Quem sentaria À direita de Jesus No seu reino Porque essa era A mentalidade Que eles tinham Eles tinham Do Messias Mas Jesus O que acontece E tanto que nós Encontramos em Mateus 24 Quando os discípulos Perguntaram O Senhor Qual o sinal Da tua parousia A parousia Era o momento Que o Que o Messias Estaria assumindo O Messias viria Ele falou Senhor qual o sinal De que o Senhor Assumiu o negócio Qual o sinal De que o Senhor É o Messias mesmo Qual é o sinal De que o Senhor Porque até agora Nada O Senhor Alimentou multidões E até agora Nada O Senhor Entrou no jumentio Como estava profetizado E até agora Nada O Senhor fez um monte de coisas E até agora Nada E aí quando Pedro Que acredita O que Jesus Era esse Messias Esse libertador Infelizmente Tinha essa concepção Equivocada Ele está ali Tenta ajudar Jesus Jesus vai Colocar a orelha De volta no soldado Aí alguém chega E fala assim Olha Eu vivo Você com ele O que é que Pedro fala Eu morro Essa ciúme não Se ele quer morrer Ele morre sozinho Porque eu tentei ajudar Ele não quis Então ele morre sozinho Porque eles não acreditavam No que Jesus tinha falado A respeito da ressurreição Tanto que Quando Jesus ressuscita O que aconteceu? Você lembra Que ele andando Com os discípulos No caminho de Emmaus E os discípulos E Jesus falou O que é que está acontecendo aqui? Ele falou assim Você não sabe o que aconteceu? E nós que pensávamos Que ele que ia ir de Israel Em outras palavras Os nossos sonhos foram ao chão Porque ele não era Aquilo que a gente achava Que ele era Foi que depois Jesus conversando com eles Eles reconheceram a Jesus E foram contar aos discípulos Quando Maria foi até o túmulo No domingo pela manhã Para poder preparar ali O que aconteceu? Ela viu alguém Que ela acreditava Ser o jardineiro Não encontrou O corpo de Jesus ali E o que foi Que ela falou para ele? Falou Senhor Se o senhor pegou O corpo dele Por favor me fala Onde é que está E começou a chorar ali E aí Jesus vai E se revela para ela Que era Jesus E ela vai para abraçar Jesus E o que Jesus fala? Não me toques Porque eu ainda não Subi para o meu pai Com certeza Que o sacrifício dele Havia sido aceito E Maria nesse momento Corre até os discípulos Que estavam fazendo o que? A Bíblia diz Que eles estavam No primeiro dia da semana Reunidos Não para adorar a Deus Mas com medo Dos soldados humanos Porque se eles Prenderam a Jesus Certamente Poderiam prender Os discípulos também Não é à toa Que Pedro Já disse que não conhecia E aí Jesus vai E aparece para eles Fala Paz seja convosco E aí eles Feliz por isso Mas Tomé não estava na hora Mas eles também duvidaram Aí Jesus aparece para eles E aí Tomé não estava Depois eles contam para Tomé E Tomé fala assim Eu não acredito não Vocês não acreditaram? Como é que eu vou? Por que eu vou acreditar? Eu só acredito vendo também Só se eu tocar E aí Jesus vai E aparece para Tomé Na verdade Até mesmo quando Jesus Estava indo ao céu Em Atos 4, 2 Fala que ele Tanto assim Senhor Quando será o tempo Que o Senhor vai restaurar Israel? Que eles ainda tinham essa noção Obviamente Deus estava Trabalhando com eles Mas foi a ressurreição Foi a ressurreição Que fez toda a diferença Na vida deles Porque era isso Que eles desejavam No coração Ter o Messias E Jesus tira deles Essa concepção De que o Messias Era alguém Um libertador Local Para mostrar que o Messias Quando ele vier Eles achavam que o Messias Viria do campo Viria de algum local Seria alguém que eles Apareceria em algum momento Da história Israel é um libertador E aí Jesus fala para eles Olha, quando tiver Quando disserem que no campo Está o Messias Não acreditem nisso não Quando falarem que o Cristo Está lá Que o Messias Está lá Não acreditem Porque assim como o relâmpago Sai do oriente Se mostra no ocidente Assim vai ser a vinda Do filho do homem Quando o Messias Vier O Messias não voltará Porque está lá no campo E alguém te disse Que ele voltará Não Vocês verão isso Quando eles pediram a Jesus Esse sinal E na Bíblia Ele usa o singular O sinal Eles não pediram sinais Quando eles falam assim Qual é o sinal Para o senhor assumir o negócio Qual é o sinal Jesus discorre ali Que cremos que são os sinais Dos tempos E aí Jesus No verso 30 Fala o quê? Então aparecerá no céu O sinal Do filho Do homem Vindo com poder E grande glória Isso que ele fala Então aparecerá no céu O sinal Do filho do homem Jesus estava dizendo Que você tem que acreditar Que ele está vindo Porque tem guerras Com os interromotos não Eu vi Agora Há um tempo Quando houve O tsunami Lá nas Filipinas Uma imagem De uma igreja Dizem que quantos de vocês Viram também Que estava tudo Acabado ao redor E aquela Acho que era em Tabloban Na cidade de Tabloban Essa imagem E a igreja Dizem que estava lá Resistiu Aquele temporal Resistiu A tudo aquilo Mas as casas Todas destruídas E vários comentários Eu vi Tipo Deus protege a sua igreja Porque a igreja De Deus Sabe Você acha Que aquele prédio A igreja Era mais importante Do que a vida De milhares de pessoas Que morreram Para Deus Você acha Que Você fala Pastor Mas por que Aquela igreja não caiu Provavelmente porque A edificação era mais forte Que os prédios ao redor Eu não sei Deus sabe por que Eu não O problema É como nós queremos Justificar O por que as coisas acontecem Quando o melhor Seria dizer assim Olha Eu não sei Por que está acontecendo Eu não sei Por que Deus permitiu isso Mas o fato é Para Deus Aquelas pessoas Era mais importante Do que aquele prédio Mas enquanto estamos Nesse mundo Devemos cumprir Com essas coisas Jesus vai voltar Não é porque tem fome Que há os terremotos E alguns falam assim Olha Olha isso aqui Olha isso aqui Aconteceu Essa guerra Nossa Que maravilhoso Isso mostra Que Jesus está voltando É como se eu estivesse Dizendo assim Que bom que está tendo fome Porque isso mostra Que quanto mais fome houver Mais rápido Jesus volta Que bom que está tendo Desentendimento Falta de amor Quanto mais rápido Isso acontecer Jesus volta Então isso não justifica Nós termos água Porque se quanto mais fome houver Mais rápido Jesus volta Por que que nós vamos saciar A fome das pessoas Se quanto mais desamor Mais rápido Jesus volta Por que que nós temos Que pregar sobre amor Porque Deus é amor Se mais rápido Quanto mais divórcio houver Quanto mais traição houver Por que que nós temos Que falar aos nossos casais Que sejam fiéis uns aos outros Até que a morte os separe Sabe Jesus vai voltar Não é porque tem fome E guerras e terremotos Ele vai voltar Porque ele prometeu O que ele disse foi Não se turbe o vosso coração Crê-lhes em Deus Crê-lhes também em mim Veja Crê-lhes em mim Eu estou falando para você Eu não quero que você crê em mim Porque supostamente Está começando o decreto dominical Eu não quero que você acredite em mim Porque o Papa foi e encontrou Com o presidente dos Estados Unidos Eu não quero que você acredite em mim Simplesmente porque teve mar e montes Ali tsunamis Guerras Fomes em todos os lugares Não é por isso que eu estou voltando Eu estou voltando Porque eu prometi que eu iria Crê-lhes em Deus Crê-lhes em mim Porque se você não é capaz De crer na minha palavra Você vai acreditar em alguém Que assassinou o outro É por isso que você acredita Que eu estou voltando E o que dizer a respeito Das minhas palavras Que são fiéis e verdadeiras Eu que sou o caminho A verdade e a vida Que jamais iria mentir para você Eu prometi Prometi que vou Voltar Esta é a promessa De Jesus Para cada um de nós E se Ele prometeu Que Ele vai voltar Ele vai voltar Veja Ele não está Ele em si E eu pergunto mais para você E se Ele quiser voltar hoje Antes que eu termine Este sermão Ele pode voltar Ou não pode Ou eu vou dizer Para Ele Senhor Mas eu estava esperando O decreto dominical Mas veja Isso não é algo Que Deus está colocando É algo que o inimigo Quer colocar Ao mesmo tempo Que a Bíblia fala A respeito daqueles Que serão perseguidos Antes da volta de Jesus A eles serão atribuídos Os que estão acontecendo Ao nosso redor A Bíblia também fala Quando julgaram que estão Em paz e segurança Eis que Jesus virá Repetindo a destruição Então Por isso que fala Que Ele vem como ladrão Porque no momento Que nós menos aguardamos Se eu estou condicionando A volta de Jesus Neste momento A eventos Que são direcionados Por Satanás Seja contra o povo de Deus Ou seja contra este mundo aí Eu não estou crendo Na promessa mesmo Ele disse Isso mais um pouco Xinho de tempo E o que há de vir virá E não Dardará O que foi que Jesus disse Não se durme O vosso coração Creia em Deus Creia também em mim Porque na casa Do meu pai Tem muitas moradas Se não fosse assim Eu não dirijo Para você Eu vou preparar o lugar Acredita em mim E quando eu preparar Eu vou voltar Haja o que houver Nesse mundo E a tendência Quanto mais o tempo passar Mais mal Fome, guerra e terremoto Há Mas eu venho Não é por causa disso Porque isso aí Não sou eu que estou trazendo Isso é o inimigo que traz O inimigo que fez isso Eu venho Porque eu prometi Que iria vir Essa é a promessa dele E essa é a promessa Que eu tenho acreditado Em meu coração Em diversas situações Da vida Eu quero que os meus filhos Acreditem em mim Se um dia eu vou Filho Papai está voltando Domingo Segundo ou Terça Eu não quero que os meus filhos Fale assim Papai Então me prove Que o senhor está vindo Aí eu falo Filho Veja Se acontecer isso E se isso Então Isso é uma prova De que eu estou vindo Veja Eu estou prometendo Para eles E se eu estou prometendo Eu quero Eu quero que eles Me conheçam o suficiente Para saber que o papai Não vai medir para eles E você conhece Jesus suficiente Para saber De que ele Não mediria para você Se ele prometeu Que ele vai voltar Ele vai voltar Não olhe para o que acontece No mundo Como se isso Estava validando O que ele disse A validez Do que Jesus prometeu Está na própria palavra dele A validez Do que ele prometeu Está no fato De que ele não mente Essa é a promessa dele E isso é o que Deus Quer colocar Acredito No nosso coração Deus tem um plano Maravilhoso Para mim E para você E por isso que ele fala Crê em Deus Creia também em mim Há várias situações Da vida Que nós passamos Que podem Às vezes aparentar Por que Jesus Não volta logo Por que Ele está Demorando De voltar Recentemente Nós vivemos aqui Em dezembro Aqui na Ene História trágica De pessoas que amavam As pessoas aqui Ao nosso redor Infelizmente E antes desse pecado No mundo de pecado De dor Faleceram E nós Almejamos E esperamos Pela volta de Jesus Mas eu lembro Que era Janeiro de 2003 Quando Eu e minha esposa Estávamos no hospital Na cidade de Ascot Era o nosso primeiro bebê Era a garotinha E a gente estava bem Contente por isso Era o último mês De gestação Infelizmente E Deus não promete Que isso não aconteceria Com nenhum de nós Ela veio aparecendo No último mês E eu lembro Uma hora da manhã A gente está no hospital E naquele momento Eu olhei para as casas Era um andar Bem elevado E ali tudo escuro E eu pensando Dizia Oh Enquanto uns dormem Outros sofrem Hoje sou eu Amanhã Talvez eu estarei dormindo Enquanto outros Estão sofrendo E o que eu estou fazendo A respeito disso Deus nunca me prometeu Que seria ótimo Seria maravilhoso Para você Ou para mim Mas Ele prometeu E Ele disse Creia nas minhas promessas Porque se não fosse assim Eu vou Teria dito Deus tem um plano Muito especial Para a sua vida E Ele deseja Que você renove Com Ele Os votos De ser fiel a Ele Até a morte Se você Aceitou Que Jesus está voltando Talvez a 10, 20, 30, 40, 50 anos Veja Ele falou Que Ele é fiel De cumprir A promessa dEle E esse é um convite De Deus Para você e para mim Hoje Renomarmos esse voto Talvez estou falando Para alguém Que está triste Por saber que longe daqui Está o pai Ou a mãe doente No leito hospital O avô Ou alguém que você Tanto ama Que está sofrendo E você fala assim Por que o Senhor Não volta logo Para poder acabar Com essas coisas Porque a gente Não tem pregado isso Há tanto tempo E até hoje Isso está acontecendo Mas o que Deus Fala para você Nesse momento é Não se dupe O vosso coração Creia em Deus Creia em mim Porque na casa De meu pai Muitas moradas Porque se não fosse assim Eu não teria Dito isso para você Eu vou preparar Um lugar E quando eu preparar Eu votarei E vos receberei Para mim mesmo Para que onde eu estou Você também seja Nós teremos Uma mensagem musical agora E eu quero convidar você A renovar esse voto Com Deus Talvez esteja falando Com alguém aqui Que não teve experiência Entregar o coração a Cristo De ser batizado Mas deseja conhecer mais A respeito dessa esperança De que Jesus está voltando E se preparar Para esse momento E muito mais que isso Deus não quer Uma igreja Que está se preparando Não Deus quer Uma igreja Que está Preparada Porque enquanto você Está se preparando Para um evento Tanto que você Almeja esse evento Por mais que você Se prepare Se você não está Preparando E o evento Agosto Rê Isso Não vale a pena E Deus deseja Que você Renove esse impacto Com Ele Ou que você Faça essa entrega Para Ele Falando Senhor Muito obrigado Porque o Senhor É fiel e verdadeiro Muito obrigado Senhor Porque o Senhor Caminha uma verdade A vida O Senhor jamais mentiu Para mim E Senhor Eu quero atentar Nas suas promessas Mesmo quando tudo Aparenta que não é verdadeiro Senhor Mesmo quando demora Mesmo quando Eu estou aqui Senhor Meu pai já faleceu Ou minha mãe Ou meu filho Senhor Mas Senhor Eu confio nas suas promessas Porque o Senhor Vai me tirar desse lugar Porque tuas promessas São fiéis E verdadeiras Eu quero Te convidar A refletir isso E se o seu desejo É Renovar o seu pacto De fidelidade a Deus Ou fazer esse pacto Hoje Um pacto que talvez Você nunca fez Veja Que Jesus Para quem nada tem Jesus Ele é tudo E eu lhe convido A se levantar A vir aqui a frente Para que oremos a Deus Renovando A nossa A nossa vida com Deus E a nossa esperança Que Ele está voltando Não porque as coisas Estão acontecendo A nossa vontade Mas porque Ele prometeu E cremos nEle Hoje se ouve Diz a sua voz Não endureça Nos braços de Jesus Cabemos todos nós Ele nos restaura Como o tom De sofrerá Para você há, todo é preciso, para toda culpa e dor, Jesus tem a cura, para quem quer viver, Ele é o Pai. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz, para quem nada tem, Ele tudo é. Amém. Diz sua mão, mas qual será, tua decisão, para toda culpa e dor, Jesus tem a cura, para quem quer viver, Ele é o Pai. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz, para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura, para quem quer viver, Ele é o Pai. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz, para quem nada tem, Jesus tem a cura, para quem quer viver, Ele é o Pai. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz, para quem quer viver, Ele é o Pai. Obrigada, Jesus. Tu és o teu ator da vida. E se hoje, você partir, se a morte vai ter a tua porta para você, Jesus já voltou. Que possamos estar preparados Porque muito em breve Possamos contemplar o rosto de Jesus O Pão da Vida Amém Que Deus abençoe Você e Amém Enquanto nós renovamos o nosso voto a Deus E sermos adventistas Sermos crentes realmente que Jesus está voltando No momento que a gente olha Para as coisas ao nosso redor Por mais malévolas que elas sejam E colocamos nelas a certeza Que é porque elas ocorrem É por isso que Jesus está voltando Nós perdemos o foco O que Ele disse é Não se turbe o vosso coração Crê em Deus, crê em mim Porque na casa de meu Pai tem muitas moradas E se não fosse assim eu poderia isso para você Mas eu vou, eu vou preparar um lugar E quando eu fizer isso Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo E para que onde eu estou esteja as vezes também Vamos orar Obrigado Senhor pela vida Pela paz Obrigado Senhor por Tua Palavra Que a nossa esperança E creiamos nisso Não é porque o inimigo tem feito coisas mais A nossa redor Mas é porque Jesus prometeu E Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Nós sabemos que o Senhor jamais me diria para nós Portanto Mesmo quando não pareça Obrigado por que Jesus está Para voltar Portanto abençoe o Teu povo nesse momento Aceita cada Renovação de votos Aceita cada emprego Senhor E que Teu nome seja louvado E que Senhor Se o Senhor voltar hoje ainda Que tenhamos paz contigo E encontre o povo preparado para esse momento E que Tu confortes o coração Senhor Talvez alguém está sofrendo aqui Ainda com saudade de um familiar De um pai De uma mãe De um filho De um irmão Tu sabes e Tu conheces Que Tu confortes o coração Na certeza De que Jesus está voltando Que é mais um bochinho de tempo E o que há de viverá E não tardará Amém Amém Que Deus abençoe Que você possa estar vivendo Nessa promessa E na esperança Que Jesus está voltando Amém 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 Legenda Adriana Zanotto